Em estreia do técnico Dorival Júnior, o Brasil enfrenta a Inglaterra neste sábado. O jogo é válido para um amistoso internacional e a partida está marcada para começar às 4 da tarde no estádio Wembley, em Londres. E a nossa enquete é justamente essa. E você, se ainda curte assistir jogos da seleção brasileira, participe da nossa enquete. Vai lá, escolha aí. Temos três opções. A um número um, sim, eu curto e uso camisa corneta e fico gritando. Dois, eu torço para a Argentina. Esse sou eu. Três, sei lá o que é futebol. Carioca, você torce para a Argentina? Que isso, que torcer para a Argentina, Carioca? Não torço, não torço. No dia que o Brasil tomou de sete, o Brasil tem que acordar, tem que botar jogador bom. Eu dei risada, pô. Eu torci para, foi quanto? Para a Alemanha. Alemanha. Pô, aquele frangueiro lá. Esqueci o nome do goleiro lá, o tomou de sete lá, esqueci. O César, Júlio César. É, o Júlio César, Júlio César. Isso, Júlio César. Eu só torcia na época do Romário, cara. Aquela seleção lá atrás. Romário Bebeto, não sei se é o tempo dele, é de 94? É, 94. É, meu, e aquela ali era a seleção, pô. Mas também não é assim, né, Carioca? Pelo amor de Deus. Também não é assim. Torcer para a Argentina, não tem essa. Não, não torço para o Brasil, não. Assim, realmente, depois daqueles sete a um, dá aquela doida, né? Copa do Mundo no Brasil contra a Alemanha. Nossa, foi realmente bem dolorido. Te traumatizou, Lucas? Nossa, me traumatizou. Me traumatizou. Mas também não é para tanto. Torcer para a Argentina, cara, é... Aí depois, não, pode dizer porque eu sou revoltado, pô. Mas eu tenho que jogar e ter honra da camisa. Você é, mas você usa a camisa amarela aí, ó. Exatamente. Ah, é verdade. Você está falando aí. Não é, Rodrigo? Não tem que chegar, não tem que fazer bonito. Não, não, tem que fazer bonito. Isso é verdade. Não, faz tempo que a gente está precisando. Exatamente. Será que o Dorival Júnior vai dar conta aí de trazer um time que seja bom, né? Tomara, a gente está torcendo aí, que está a Tars Alegria. Se por acaso eu ligar a televisão às quatro da tarde... Quatro da tarde. Caché, você tem que dizer que não torce nem para futebol, nem tem time, né? Então, a última Copa que eu assisti foi essa de 94. Bebeto, Romário. Aí, ó, faz um pouquinho de tempo. Foi quando eu nasci, na verdade. Eu nasci na final que o Brasil foi tetracampeão mundial. No dia, no momento, meu. 30 de junho? Coitado do meu pai, né? 30 de junho? Não, foi dia 17 de julho de 94. Teu pai gritou gol. Gritou gol. Gritou gol. Foi, exatamente. Exatamente. Coitado do meu pai. Ele não sabia se ele assistia eu nascer ou se ele assistiu o jogo da Copa. Mas a última vez que eu vi Brasil e Inglaterra, assim, um jogão mesmo, foi aquele de 2002 também, né? Que foi aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, que ele bateu a bola lá na cobrança de falta, encobriu o goleiro e entrou no cantinho, né? Aquilo dava gosto de vida, a seleção. Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Rivaldo, era uma seleção top. A seleção que marcou a idade dele, né? É, foi a idade de 2002, né? Já nasceu campeão, depois... Depois de 2002, é. Já nasceu campeão da seleção. É até engraçado, eu tenho um amigo, o Juliano Salvarani. Toda vez, quando chega no meu aniversário, ele não me dá parabéns. Ele sempre manda uma fotinha, assim, das cobranças de pênalti de 94. Ele fala assim, ae, Luquinhas, ó, parabéns, viu? Show, pô. Show de bola. Foi tenso o teu nascimento, então, porque é a cobrança? Foi tenso. Marcos, você e seu pai. Marcos. E sua mãe, ó. E minha mãe. Marcos. Marcos.